Alô galera do canal CH Construção e canal Construindo na Teoria Esse vídeo vai ser postado nos dois canais que eu acho muito importante que eu vou falar aqui agora Bom gente, é mais um recado aí para os meus amigos, os meus companheiros do dia a dia, da profissão Uma profissão difícil, as vezes a pessoa acha que é fácil, não é fácil a profissão de pedreiro De mestre, você tem que gostar muito do que você faz aí, porque não é fácil, tá gente? Você tem que, a profissão, a construção civil tem que estar no sangue da pessoa Porque tem que ter amor para fazer o serviço bem feito, trabalhar legal aí, porque não é fácil não, tá? Por que? Um dos grandes problemas aí que é a questão de eu fazer esse vídeo aqui É com relação ao orçamento, os pedreiros, tem pedreiro muito bom no mercado aí Para um baita desprofissional, faz de tudo dentro de uma obra Só que chega na hora do orçamento, ele peca na hora de estar fazendo esse orçamento aí E acaba o que? Acaba atrapalhando os outros companheiros de profissão aí, na concorrência aí, entendeu? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó O profissional do gesso, ele tem uma base ali, uma média ali de valor Quando se sai um orçamento, sai uma base bem pouca O que que acontece? Aí o cliente tem a opção de estar avaliando aí Qual o profissional agradou melhor aí Do gesso, vai para o cara do forro, a mesma coisa O preço ali é regulado, é variante, pouca coisa O cliente, mais uma vez, tem a opção de escolher o profissional ali O assentador, o profissional do revestimento, a mesma coisa O azulejista, entendeu? O rapaz das pedras de granito aí, das pedras de mármore Das pedras das bancadas em geral aí Eles também, os rapazes da mamaria, o preço é aquela média Aquela média ali, diferença pouca, entendeu? Então, gente, o que eu quero deixar claro A dona Maria, que vende o salgadinho ali, dela ali Uma profissão de muito respeito aí Ele tem, ela também tem o cara do churrasquinho A dona Maria do churrasquinho A dona Maria da marmita aí, que a gente compra aí Então, tudo tem ali a base de preço Você tá me entendendo o que que eu quero dizer? Tem uma base igual, um teto ali igual ali E a diferença pouca ali Então, fica mais fácil a pessoa distinguir Agora, o pedreiro, cara Enquanto que o pedreiro, ele não se valorizar aí Na hora de estar fazendo seu orçamento aí Ele vai tirar a concorrência Ele tira a concorrência que trabalha sério aí, firme Ele se prejudica, que ele não consegue estabilizar No mundo da construção civil Ele não consegue evoluir Ele não consegue, muitas vezes, nem fazer a própria casa Por quê? Porque tá dando preço muito abaixo da média Então, o que eu quero dizer? Todos esses profissionais que eu citei ali É uma base igual Já o pedreiro, não Você chega pra fazer um orçamento Vamos dar um exemplo aqui Você pede mil reais Naquele determinado tipo de serviço Você olhou tudo, analisou tudo Foi até a obra Não tem chutão É tudo feito dentro dos cálculos aí Metros quadrados, metragem, experiência Tudo elevado É equipe pra pagar O ajudante, o pedreiro Isso que tem que ser feito Que vai gastar O tempo que vai tomar É tudo reconhecido isso aí Aí você pede mil reais Vem uma outra mão de obra Que pede quinhentos reais Quatrocentos reais O que que acontece, cara? Metade do preço Primeiro O profissional, ele fica O cliente Acha que o profissional Tá querendo Se dar bem Se Se dar bem Por ter o conhecimento Por ser um profissional aí da área Ele quer Se aproveitar do conhecimento dele Pra ganhar dinheiro E acaba queimando O profissional, entendeu? O pedreiro, ele pega muito abaixo Ali Aí o pessoal Fica com aquilo na cabeça Pô, o outro pediu 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 X É Isso aí vai de cliente pra cliente também Tá? Tem cliente que sabe analisar ali, cara Tem cliente que é muito bom Ele sabe Não, que ele pediu X Esse pediu X É que ele pediu isso Aí ele vai analisar Não, esse O serviço não tem como ser feito Por esse valor Então o próprio cliente Já vê isso aí Não, esse aqui tá fora Que ele pediu muito abaixo Ele não vai conseguir terminar O meu serviço Ele não vai conseguir executar O meu serviço Então eu vou ficar entre esses dois aqui Que eu sei que dá pra fazer Aí vai buscar a qualidade E acaba até fechando Com o que pediu mais Por quê? Porque viu Pesquisou Viu o trabalho da pessoa Viu como é que a pessoa trabalha É Como se saiu no orçamento E tudo mais aí E viu como profissional de respeito Aí acaba pagando aquele valor ali Por questão Da pessoa Já ter um conhecimento de obra Já saber o que tá acontecendo Dentro da obra Por não ser muito leiga no assunto O que que acontece? Você pede mil O outro chega lá e pede 500 reais Aí acaba com A pessoa Pensa que muitos Que não tem muito leigo aí da obra Que não tem muito conhecimento da obra Acho que você tá querendo Se aproveitar do seu conhecimento Da sua profissão aí E se dar bem em cima Do conhecimento aí Então não é isso Tá entendendo? E aí você acaba ficando Até Meio ó Aquele cara cobra x Mas ele é caro Ele é caro Ele é caro Não é que ele é caro É que o outro não soube cobrar Você tá entendendo? O outro não soube Pode ser um profissional bom Executou o serviço bem feito Mas não soube Cobrar Entendeu? Tem uns que ainda não Faz o trabalho perfeito E ainda cobra baixo Então isso aí é analisado Então Muitas das vezes Acaba até queimando O outro profissional Porque ele pediu Uma margem de mil O outro pediu 500 Então pediu Metade do valor Entendeu? Então a pessoa fica Com aquilo na cabeça Poxa O outro profissional Vem aqui Me pediu x O de cá Me pediu tanto Quer dizer Talvez o de cá Perdeu Eu já vi Orçamento aí Uma experiência minha Eu já fui em orçamento mil aí Do rapaz pedir Bem abaixo Do que eu pedi O rapaz Chegou a pedir Eu pedi x Ele pediu 500 reais abaixo Entendeu? Bem 500 reais abaixo Quer dizer Eu tinha um plano Para terminar esse serviço Em 4 a 5 dias Estourado 6 dias O rapaz pediu 500 a mais Abaixo do que o meu Esse aqui é um exemplo meu Ele ultrapassou Aqueles dias Eu estava observando Me pediu auxílio No próprio serviço Que eu tinha dado O orçamento Pesquisando Me perguntando Sobre como Ia executar Aquele serviço aí O morador Não sabe disso até hoje Como que estava dando errado O que não estava encaixando E eu vim descobrir Que era um orçamento Que eu já tinha dado O orçamento também Quer dizer O cara estava com dificuldade Em trabalho Isso é normal A gente vai adquirindo Com o tempo E ainda pegou bem baixo O valor Quer dizer Ele tirou Ele tirou De um serviço A ser executado Bem feito Bem executado Sabendo o que está fazendo E ainda ele vai perder Porque se for fazer o cálculo Ele já tinha perdido Ele ia perder Ele ia trabalhar ali Para receber o ajudante Praticamente Até ganhar Igual a ele Ou até mais Entendeu Dependendo de quantos dias Que ele gastou Ou se ele não teve mais Como pegar outro tipo De serviço aí Para repor Então fica assim Às vezes a pessoa Outra coisa É o chutão Isso aí não existe O cara chega na obra Olha a obra O cliente leva ele ali Olha a obra Ah Me dá 2, 3 mil Aí eu faço para você Aí vem um profissional Mede tudo Olha isso Olha aquilo Vê as dificuldades Pede 5, 6, 7 8 mil E o cara do chutão Ele vai se dar Ou ele pode Dar um chutão Para mais Ou um chutão Para menos Ele pode Tanto Tomar um prejuízo Um baita De um prejuízo Como também Quebrar o cliente Ali de pedir 3 mil 4, 5 mil E o cliente Às vezes é um serviço Que você mede ali E você vê Que você faz Em tantos dias Dá X Dá mil 1.500 Vai depender do serviço Então fica Fica sujeito Ou ele acertar Para ganhar demais Ou Ele também Dá um tombo Um prejuízo grande Para o cliente Então o chutão É isso Entendeu Ele pode Tanto errar Como pode Ganhar Ele pode Tanto Se favorecer Muito Além do que É determinado Ou O cliente Também pode Tomar um baita De um prejuízo Então o certo É chegar Medir Fazer todo o orçamento Levar para casa Muitas das vezes Ou calcular na hora Ou calcular na hora Mesmo ali Dependendo do serviço For pouco Calcula na obra E dá o cliente Ou leva para casa Calcula com mais paciência Para não ter problema Beleza Então é isso aí galera É isso que eu falo com vocês A gente Nós da construção civil Você mesmo Pedreiro aí Amigo pedreiro Amigo construtor Tem que Dar valor A mão de obra Não explorar É a palavra certa É não explorar o cliente Mas sim Dar valor A seu serviço A sua mão de obra Beleza galera Aquele abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Esse vídeo É um oferecimento Construindo na teoria CH Construção Aquele abraço